Influência da literatura si-fi. Andrômeda incorpora elementos de diversas obras de ficção científica, homenageando e expandindo o cânone do gênero jornada de autoconhecimento. Vários personagens, incluindo o capitão Dylan Hunt, passam por jornadas de autoconhecimento ao longo da série, explorando suas próprias identidades e propósitos e feito borboleta espacial. A série brinca com a ideia de que pequenas decisões e eventos podem ter repercussões significativas em uma escala intergaláctica narrativa não-linear. Alguns episódios apresentam narrativas não-lineares, desafiando a estrutura tradicional da história e mantendo os espectadores envolvidos voyages de Andrômeda. A exploração intergaláctica é central na série, com a Andrômeda viajando para sistemas estelares distantes e enigmáticos aprimoramento genético nietzscheano. A ênfase na evolução e no aprimoramento genético é uma característica marcante da cultura nietzscheana na série.